Tá acabando? Acabou, terminou a série E agora? Já está na hora, criança Eu sou Carlos, seus sentimentos E eu estou A flor da pele Já fazem 86 segundos que a série acabou E o meu sentimento está bem perto Como vou lidar com a vida? Como vou tirar esse troço de mim? Essa sensação de vazio? Para onde olhar na janela da vida? Cleitinho, para de estar! Cleitinho, filho, o que está acontecendo? Os meus sentimentos estão Aflorados Ah, tá, mas o que é essa música, esse preto e branco? Para ser dramatic Preto e branco? Pela metade, Cleitinho! Não deu tempo de pintar Tá, o que aconteceu? Acabou uma série que eu gosto muito Anime, né? Ataca um Titan Ah, mas o final é uma bosta Independente, irmãe O sentimento fala por mim